Alô, turma, fã de indie rock, de rock alternativo ou de rock inglês, se liga na música dos macacos do Ártico que eu trouxe pra vocês. Oh, rimou. Olá, amigos! Eu sou Caíco Antunes e hoje é dia de aula completa de 505 do Arctic Monkeys. Bom, no arranjo original, essa música não tem arranjo de violão. Aqui, então, eu tentei aproveitar ao máximo o arranjo que as guitarras fazem pra trazer uma versão mais completa pra vocês. Todas as informações vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda, então é só ficar ligado. E se mesmo assim você não conseguir tirar a música direito, fique tranquilo que no final da aula eu te ajudo, beleza? Bom, comigo o time que vai deixar tudo mais bonito. Rosine RX320, afinador e a palhetinha da Dadara de sempre. Não tá faltando nada? Então, bora de música. Eu vou voltar para 505. Seve, se é uma preference. First flight or a 45 minute drive In my imagination you waited lying on your side With your hands between your thighs Stop and wait a sec When you look at me like that my darling What did you expect? I probably still adore you with your hands around my neck Or I did last time I checked I'm not shy of a spark The knife twis at the thought That I should fall short of the mark Frightened by the bike No is no horser than the bark A middle of adventure Such a perfect place to start Well I'm going back to five or five If it's a seven hours flight or a 45 minute drive In my imagination you waited lying on your side With your hands between your thighs And I'm going back to five or five A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveita e já deixa nos comentários qual música você está a fim de aprender que a gente ainda não ensinou. Vai que vira videoaula, né? Não esquece também de seguir as nossas redes sociais, arroba Caico Antunes e arroba Cifra Club da Casa. E no mais, é só voltar nas partes do vídeo e me acompanhar tocando. Valeu? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Bons estudos e com Deus